Um pouquinho a mais de açúcar que tem lá, e a planta gosta, vai que a planta que você está trabalhando gosta de açúcar lá. É, mas a diferença, então você não vai saber se foi a sujeira lá ou não. Agora não, quando você vai fazer comercialmente, ninguém faz isso aí, de fazer todo esse processo aí. Por quê? Porque você não está fazendo um ensaio científico lá. É, eu lavo ela, tem uma máquina lá, aquele motor lá de, aquelas máquinas de lavar. Lavar, tanquinho de lavar roupa, não tem aqui, motor de baixa rotação. Aí eu coloquei um aspergão nela, aquele de lavar banheiro, na boca dela, aí enfio lá, já era. Você só lava. É, e deixa de molho lá um pouquinho no ombro, aí enfia nesse aspergão lá, enfia uma, duas aí, já tira e manda pra lá. Tá pronto. É, mas isso aí quando você vai fazer bastante frasco, né, quando você vai lavar 200, 300 frascos lá, imagina você lá com aspergão, mesmo, desfregando depois lá e fazer. Ou pôr na bala de pressão também. É, não, sem condição. Então você vai fazer, você vai arranjar de jeito mais fácil. Ah, então você só lava e certeza que não. É, é que quando você aprende na universidade, tem um problema, tem o problema assim, de você aprender de forma muito acadêmica, entendeu? Então, na prática, quando você vai fazer isso, é, pra, pro cultivo, tem muita coisa que não é necessária, sabe? Tem coisa que é extremamente necessária, a parte de assepsia, né, de limpeza, você tem que obedecer, né? Ah, o material, acho que eu passei tudo aqui, precisa, né? É, é bom ter uma, uma panela, uma panela que caiba um frasco desse aí, você vai colocar um pouco do álcool 70, álcool 70, né, não, pelo amor de Deus, não confundir com o álcool 100% lá. Tudo frasco que você armazenar álcool, né, bota uma tarjeta grande, escrito álcool 70, álcool 100%, sabe? E o álcool 100% você deixa lá longe, lá, não deixa perto lá. É muito explosivo, né? É, explosivo. Aí você vai trabalhar nessa mesa aqui, você vai fazer o trabalho aqui nessa mesa. Você deixa esse, esse, essa panelinha com álcool 70, do outro lado aqui, bem longe da labareda lá. O que você vai fazer antes de trabalhar? Todo o material lá que você vai trabalhar, você vai enfiar dentro do, do, você pode borrifar, mas você vai colocar dentro do, é mais, mais, mais prático, porque, assim, você enfiando dentro, mergulhando, né, dentro, toda aquela frestinha que tem, ela vai, vai, vai encharcar. Eu gosto de colocar nos meus meios de confura, esse filme principalmente nessa beirada aqui do bocal dela, porque aí não entra sujeira nessa parte aqui. Então, assim, na hora de encharcar, você vai colocar o frasco com o filme em tudo aqui. Então a parte que tá o filme aqui tá estéreo aqui, porque foi tirado desse jeito lá. Aí você só vai esterilizar o que, é, a parte que tá exposto. Aí pega o paninho, dá uma secadinha e deixa lá, secando, secando bem. Ah, é outra coisa importante. Ah, o lugar que você vai trabalhar, né, você tem que escolher uma, o ambiente na, na, na casa, é, de preferência que não seja a cozinha. Cozinha, assim, pode ser a cozinha mais limpa que for, sabe? Sempre vai ter resto de comida em algum lugar, então vai dar, é, pode ver, feijão. Você bobiou com o feijão lá, ela vai fermentar, vai dar muita levedura lá. Por quê? Porque tem bastante foco de contaminação dentro da cozinha. Tem fruta que estraga, verdura que estraga, algum pedaço de comida que pega em um cantinho e tá lá estragando. Então dá muito fungo e bactéria. Cozinha não é um lugar legal pra trabalhar, sabe? Você trabalha em último caso lá. Pega, de preferência, um quarto pequeno, fechado, sem ventilação nenhuma, né? Que não tenha corrente de ar. Aí, é, algumas horas antes, você pega e passa uma água, assim, no chão, tira toda a poeira, embaixo, tal, não sei o quê, é, passa água com que boa no piso, né? Esteriliza tudo. É importantíssimo isso aí. E, e a mesa você esteriliza com algo que você tem. Pega paninha, encharca ela e passa ela tudinho lá na mesa. Você vai colocar, vai distribuir em cima da mesa. Não deixa a janela aberta, deixa fechada, né? Pra, pra não ficar circulando, não ter corrente de ar. Posso você ter um fósforo aí?